Música A oficina que a gente fez foi robótica com OpenSCAD. O OpenSCAD é um software livre de modelagem 3D, utilizado, por exemplo, para a criação de peças mecânicas, geométricas, porque você tem o controle preciso sobre dimensões, posicionamento das peças e a descrição dos modelos pode ser feita de forma semântica, no sentido de que você consegue ter realmente o pensamento por trás da construção da máquina, o significado de cada furo de uma peça para um parafuso. Todas essas descrições da sequência de construção da peça constam no script de descrição da peça. É diferente de você desenhar clicando e arrastando. Nada contra, mas cada abordagem tem suas vantagens. Desenhar por meio de scripts, por meio de código, pode parecer estranho à primeira vista, mas, número um, para programadores é muito interessante porque as pessoas já têm essas habilidades de programação e podem trazer toda essa habilidade para a área de modelagem 3D, mas mesmo para quem ainda não teve um contato prévio com programação, é interessante porque você tem um registro cronológico, um registro semântico do pensamento por trás da construção de uma peça. Os mesmos tipos de benefício que você tem no desenvolvimento de software, você também tem no desenvolvimento de peças e modelos 3D com o OpenScard. E aí E aí E aí E aí